Olá meus amigos e minhas amigas da sinuca brasileira Nesse vídeo eu venho apresentar os 10 melhores jogadores do Brasil Nesse esporte tão bonito, tão lindo, e bora lá Loirinho de Fortaleza Brinquinho de São Paulo Mestre da Papaguara Fala meu amigo, jogo bug, 129 Mestre Goiolinho, está na área Ratinho da sinuca Ratinho joga muito bem, é muito bom de sinuca Felipinho Eduardo Pernambuquinho Agora esses outros 5 jogadores, cuidado ao for jogar numa mesa Reparem bem se eles estão por lá, pois são os mais perigosos Se eles derem uma tacada na bola, é capaz até de cair na caçapa da outra mesa ao lado Jarbas do Sul Basta mais de espada Mestre Goiolinho Lá as Jarbas Com a batida Cobrinha Tão ganhou, cobrinha Tão ganhando, cobrinha Você vai, cobrinha Basta venha, cobrinha Seu cobrinha Tão ganhando, cobrinha Seu cobrinha Mestre Goiolinho João Paulo Gladiador Baianinho de Mauá João Paulo Gladiador Espirou o tac e mesmo assim o Piauí conseguiu matar a bola. Venceu.